A água arrepiada A água me contou muitos segredos Guardou os meus segredos Refez os meus desenhos Trouxe e levou meus medos Grande mãe me viu Um quarto cheio d'água Um enorme quarto lindo E cheio d'água E eu nunca me afogava Um mar total e eu dentro do eterno ventre E a voz do meu pai Voz de muitas águas Depois o rio passa Eu e água Eu e água Eu Chuvinha, lago, onda, gota Chuva, linda, fonte, neve, mar A vida que me é dada Eu e água A água arrepiada pelo vento A água e seu cochicho A água e seu rugido A água e seu silêncio A água me contou muitos segredos Guardou os meus segredos Refez os meus desenhos Refez os meus desenhos Trouxe e levou meus medos Grande mãe me viu No quarto cheio d'água Um enorme quarto lindo E cheio d'água E eu nunca me afogava E eu nunca me afogava O mar total e eu dentro do eterno ventre E a voz do meu pai Voz de muitas águas Depois o rio passa Eu e água Eu e água Eu cachoeirinha, lago, onda, gota Chuva miúda, fonte, neve, mar A vida que me é dada Eu e água A água lava as mazelas do mundo E lava a minha alma Lava a minha alma Lava a minha alma E eu e água